Seja bem-vindo ao canal do Coquim. E olha, gente, nessa noite aconteceu a eliminação da fazenda, gente. Vocês gostaram aí do resultado? A Ingrid foi a eliminada da noite. Deixa nos comentários aí que quero saber a opinião de vocês. E ali a Débora voltou, pessoal. Pois é, ficou feliz da vida ali. A Débora acabou se dando bem e voltou, gente. E a Ingrid foi a eliminada da noite. O que vocês acharam, hein, pessoal? Olha ali, gente, a cara da Deolane, né, no momento que a Débora voltou lá pra sede. O grupo da Deolane ali não comemorou. A Bia, a Pétala, todo mundo, obviamente, ficou com aquela cara, né? Até o Thomas não comemorou. E a Débora voltou feliz da vida ali pro braço da galera que gosta dela. Vocês gostaram da Débora voltar, gente? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí que eu quero saber. E ali, gente, entre a Ingrid e também a Rose, a Ingrid, né, acabou levando a pior, gente. Não teve jeito. Foi a eliminada da noite. Deu adeus ali pra fazenda, pessoal. Acabou pegando mal, né, gente? A atitude que ela teve ontem. Olha só, gente, a Débora teve 32% dos votos, a Ingrid 29% e a Rosiane 38%. Ou seja, influenciou muito a galera que assiste a TV, né, pela TV, pessoal. A Rosiane na frente da Débora aqui também. Quem diria, hein? Vocês imaginavam isso? Acabou, galera, que foi diferente, né? A Rose ficou na frente, a Débora em segundo e ali a Ingrid foi eliminada. Foi bastante diferente das enquetes aí. Foi bem, como é que a gente pode falar? Bem imprevisível esse resultado, né? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam aí aqui. Vocês estão vendo imagens aí da volta ali da Rose lá pra fazenda, gente. Pra quem gosta de jogo, gosta de ver o circo pegando fogo, A Rose não causa tanto assim, né, gente? Ela não causa, ela é mais da Débora e tal. A Ingrid tava causando mais. Qual que é a opinião de vocês, hein? Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da eliminação da Ingrid. A Ruivinha chorou bastante. O grupo ali da Pétala comemorou bastante ali a saída da Ingrid. Comentem aí o que vocês acharam aí, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.